. Existem por aí diversas histórias de cães que salvaram seus donos ou até mesmo desconhecidos. Mas hoje a história é outra. Porque essa cadela fez algo incrível e que surpreendeu a todos. Mostrando que os vira-latas são tão nobres quanto qualquer outro cão. Em Novo Horizonte, no município de São Paulo, essa cadela foi flagrada salvando a vida de um filhotinho que foi jogado no lixo. Um morador da região, que estava indo para a escola, viu a atitude da cadelinha. No começo, o homem achou que a cadela estava carregando um animal morto. Mas ao se aproximar viu que o filhotinho ainda estava vivo. O pequenino, que provavelmente foi jogado no lixo por algum humano, encontrou sua salvação na própria raça. O homem retirou o filhote da boca da cadela e o levou para uma clínica veterinária. O cachorrinho ainda era muito novo e precisava de alimentação. Um dos médicos fez uma campanha nas redes sociais para encontrar uma cadela que pudesse amamentá-lo. A campanha deu tão certo que o filhote não encontrou só uma mãe, mas uma casa para viver e ser amado. E tudo isso graças à cadela que o retirou do lixo. Realmente, o amor ao próximo é algo lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.